Oi, pessoal! Então, começou, né? A dupla Grenal já trabalhando, a temporada de 2019 já em plena atividade. O Grêmio anunciando o reforço, chegou o goleiro, chegou o meio argentino, o Montoya, chegou o volante, o Romulo, que era o jogador que estava no Flamengo, o Internacional anunciando pelo menos dois atacantes já definidos, o Neilton e também o Guilherme Paredes, o Sob está chegando, jogador experiente, bicampeão da Libertadores, chega sonhando com o tricampeonato, agora é aguardar. Os times têm que se organizar, tem um bom tempo aí de pré-temporada e de organização, porque, claro, tem o gauchão, todo mundo quer ganhar o gauchão, mas a competição aquela que é prioridade agora nesse momento começa em março, dia 6, Grêmio Internacional em campo pela Libertadores da América. Não vejo nenhum grande clube à frente, o Internacional chegou em terceiro no Brasileirão, o Grêmio perdeu os jogadores, precisa repor e ainda recuperar o seu bom futebol coletivo, mas ninguém contratou demais, não tem grandes reforços, vai depender muito do trabalho em equipe. O coletivo é que vai fazer a diferença a partir de agora, já que foi dada a largada para a temporada 2019.